Vim de lá No enredo da graça nós somos cachaça pra se beber Se beber Lá do sul Eu frequento o Ipanema, sistema é cachaça pra se beber Se beber No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho o mundo está pra se acabar No fato, no relato, quando eu passo o mundo está pra se acabar Quem não pisa na terra não sente o chão Luz é vida, é pulsação Luz é vida, é pulsação Luz é vida Vim de lá Vim da praça, mistério da raça, cachaça pra se beber Se beber Qualquer um No enredo da graça nós somos cachaça pra se beber Lá do sul Eu frequento o Ipanema, sistema é cachaça pra se beber Se beber No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho o mundo está pra se acabar No fato, no relato, quando eu passo o mundo está pra se acabar Quem não pisa na terra não sente o chão Luz é vida, é pulsação Luz é vida, é pulsação Luz é vida, é pulsação Luz é vida, pulsação Luz é vida, pulsação Luz é vida, pulsação Luz é vida, pulsação Luz é vida Luz é vida